Olá, meus bebês, como é que vocês estão? Espero que esteja todos, 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 todos bem na Santa Paz. Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos lá, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Vida nos surpreenda. Axé! Sejam todos bem-vindos, adoradores do Tarô, Maria Navalha. Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Muito prazer, meu nome é Regiane. Sejam todos, todos bem-vindos no fundo do meu coração e no coração da espiritualidade. Aproveita que chegou aqui até agora. Você não está aqui por acaso, não, tá? Aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixe um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, um agradecimento à nossa espiritualidade. Aproveita, dê uma olhada no canal, dê uma olhada nas playlists do canal, tem bastante tema. Todos os vídeos são atemporais, intuitivos e coletivos, tá? Como eu sempre falo isso pra vocês. Então, atemporal, você pode assistir o vídeo quando você quiser que vai estar valendo o jogo, tá? Caso, não acerte com a sua energia agora, tá? Solta pro universo ou então deixe de mensagem pros amiguinhos do lado, tá bom? Vamos lá? Dia da rival e do rival. Prepare lá o nosso cafezinho, a nossa pipoca. Eita, lele, a aguinha geladinha minha já tá aqui, a minha aguinha geladinha, né? Prepare pra gente assistir o nosso Taroflix da semana. Vamos saber o que tá acontecendo lá. Hoje é sexta-feira, tá? Amanhã já é sábado e domingo, amanhã já vem com as previsões do final de semana. Tá bom, meus amores? E vamos saber aqui o que tá acontecendo lá, tá? Caso você queira uma pergunta somente na sua energia, ainda continua uma pergunta a 15 reais, tá? Escolha entre a cigana e o cigano. Hoje nós vamos começar ao contrário, vamos começar com o cigano. Vamos colocar ele aqui e vamos deixar a cigana aqui. Vamos começar ao contrário hoje. Vamos ver se a rival lá, a rapazana piolenta e o Zé Ruela lá do Zé Bostinha, né? Que agora eu vou trocar o nome de Zé Ruela, tá revoltadinho, né? Vamos lá saber? Gratidão, 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 axé. Traga a rival e o rival aqui pra mesa. Fale o nome dele, fale o nome dela. E vamos trabalhar a lei da atração. Então, traga ele pra cá, traga ela pra cá. E o ser a ser de cruz de vocês também. Fale o nome dele, fale o nome dela. Se você não sabe com quem o ser a ser de cruz está, só traga por pensamento. Só pensa que ele está com alguém, tá bom? Vamos lá? Peço licença agora ao anjo da guarda de todos os consulentes inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa. Todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Opa, tchau. Gratidão, 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 axé. Eita, lelê. Como é que tá lá na casa da rival, do rival, axé? Eita, tem boi na linha aqui? Não é que tem boi na linha, não. O ser a ser de cruz tá com vocês. Porque eu sinto aqui que ele não tá mais carratazando a Piorentas e a Bostinha, não. Se não tiver com vocês, está com outra. Não sinto. Eu sinto que foi embora. Foi embora. Olha, uma pessoa que se mandou, lobo em pele de cordeira, vou meter o pé. Saiu, meteu o pé. O ser a ser de cruz de vocês meteu o pé. Só que a Ratazana Piolhãe tá lá e o Zé Rua, ela tá pensando que foi pra vocês aí, ó. Que ele voltou a aliança com vocês, olha. Ó, olha aqui. Voltou a aliança com vocês. Olha aqui. E os lírios? Tudo que eu fiz, eu fiz, fiz, fiz tudo pra ficar com ele. Não consegui segurar. Não segurou o ser a ser de cruz de vocês. Tudo que a Serratazana e esse Zé Bostinha fez, não conseguiu segurar o ser de cruz de vocês. Era lobo em pele de cordeira, a pessoa. Ó, sabe quando a pessoa fala assim, eu vou meter o pé, porque eu acho que eu fiz merda, fiz besteira. Eu vou meter o pé, vou cair fora. E o ser de cruz de vocês caiu fora. Olha o navio aqui, ó. Se mandou. O navio me traz, a pessoa indo embora. Viajando. Ó, eu vou viajar, vou pra tal lugar. Me esquece, não volto. E ela pensando realmente que tá indo atrás de vocês aqui. Mas não, meteu o pé, saiu fora. Eita. É, se ele não foi, se o ser da ser de cruz não foi atrás de vocês, foi atrás de uma outra pessoa, mas pode ir atrás de vocês também, tá? Aqui pode fazer triângulo, quarteto, tá? Fiquem espertos aí, hein? Ó, me mostra aqui um ser, uma ser de cruz de vocês, tramando quarteto, tá? Triângulo, tá? Então, se vocês são de triângulo aí, fique esperto aí, tá? Porque ele pode não estar com a ratazana piolenta, mas estar com uma outra pessoa, tá? E ir atrás de vocês. Gratidão, gratidão, axé. Eita. Nossa, esse aqui é o superdotado, a superdotada, né? Só pode, né? Eita, lelê. Gratidão. Quando vai ver o superdotado, 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 tem um mindinho desse tamanhinho, ó. E a superdotada, com quase se esgoelando. Ai, Jesus. Gratidão. Ai. Gente, como eu fui, como eu fui, olha. Eu dei uma carta que não tem, tem que tá aqui. Jesus amado. Eu fico rindo com as minhas próprias besteiras, né? Cês já sabem, né? Ai, Jesus. Falei, ó lá, ó. Eu falei. Tá lá com uma outra pessoa. Mas não é a ratazana piolenta e nem o Zé Buela. Uma outra pessoa. Mas apegada a você também. Olha aí o triângulo aqui, ó. Uma pessoa intensa, né? Olha lá, o superdotado, a superdotada. E vai querer recomeçar. Vai querer fazer quarteto, quinteto, triângulo. Aqui, meus amores. Tô falando que o superdotado aqui vai até querer de swing, um monte de coisa, hein? Olha o que eu tô avisando pra vocês, hein? A ratazana piolenta devia gostar disso? Não. Deve ter barrado ele, né? Por isso que ele falou. Tô me mandando. Vou me mandar. Vou procurar a coisa que eu gosto. Aí, ó. Ela devia barrar ele, a ratazana piolenta e o Zé Postinha, né? Porque ele se mandou, né? Logo em perto de cordeiro. Se mostrou uma coisa que não era, né? Aí, na hora que ele falou. Olha, vamos fazer isso com três, com quatro. A ratazana lá falou e o Zé, ela falou, não, 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 não. Aqui, não. Aqui, não. Ah, se mandou. Caiu fora. Só que vai atrás de vocês aí, tá? Pra ver se vocês querem, tá? Fiquem espertas aí. Ai, Jesus amado. Olha. Tô falando. Gratidão. Axé. Ei, espiritualidade que não me deixa mentir. As cartas falam tudo. Eita. Ah, gratidão. Ai, Jesus amado. Super dotada, super dotada. Vamos lá, vai. A gente já sabe, né? Ó. Vou deixar aqui, ó. Sol. A árvore. Eu gosto de gatinha assim pequenininha. A raposa. Falei que tem outra na jogada. Não é a ratazana piolheita. Os pássaros. O cavaleiro. O cavaleiro. A foice. Eu falei que não tava com a ratazana piolheita. Eu falei, eu falei. Não falei pra vocês que não tava? Olha aqui, ó. Não tava mesmo, tá? Tá com outra. Tá com outra. De um contatinho, tá? Uma outra que conheceu pela internet. De contatinho. Só que ela... Só que ele vai entrar em contato com vocês também. Tá? E a ratazana piolheita tá achando que é vocês aqui que tá, ó. Tá achando que é vocês. Ó. E outra aqui, tá? A navalha tá me falando aqui que a ratazana piolheita tá stalkeando a vida de vocês. Pra saber se tá com ele mesmo, tá? Ó. A lua. Ó. A ratazana piolheita se escondendo aqui, ó. Tá? Vou ficar quietinha pra ver se eu pego. Ó. Se eu pego vocês com ele ou com ela. Ó. Tá? E os peixes. Ela acha realmente que ele voltou pra vocês. Que tá com vocês. Que... Que é o amor de vocês. Que largou... Ela fez de tudo pra ficar com ele. Pode até estar acendido uma velhinha lá no fundo do quintal. Né? Mas a coisa não deu certo. Tá, meus amores? Porque esse daqui gosta de sexo. Tá? O ser acerto de cruz de vocês gosta de sexo. E só que ela não fazia o que ele pedia. O que ela pedia. Ele não fazia. Cês tão entendendo? Então, o que que aconteceu? Se mandou. Conheceu algumas pessoas com tatinhos, tá? Só que vai atrás de vocês também. Pra ver se pega. Faz alguma coisa, tá? Triângulo aqui. Quarteto. Quinteto. Eu avisei, né? Só que a ratazana piolenta tá pé da vida, tá? Pé da vida. Por quê? Porque ela ofereceu um mundo pra ele. Tá? E ele não soube dar valor. Deu mais valor a sexo aqui. Tá? Então, a ratazana piolenta aqui, o Zé Ruela tá pé da vida. O Zé Ruela tá na Ruela mesmo, né? Porque olha. Super dotado. Ou não, não. O Zé Ruela, né? O ser acerto de cruz de vocês, que é o super dotado. É super dotado. Ai, Jesus. Nome sobre nome, apelida do ser acerto de cruz de vocês. Não interessa a letrinha que dê aqui. Não deu a letrinha aqui, não tem problema, tá? Meus amores. É só um complemento. Vocês têm que ver o que a espiritualidade fala aqui, tá? Letrinha L. Letrinha J. Letrinha C. Letrinha S. Letrinha Z. Letrinha D. Letrinha F. Letrinha O. E letrinha I. Navalha tá falando aqui pra mim que ele não tá dando no couro, não, tá? Nem ele, nem ela, tá? O ser acerto de cruz de vocês. Então, vocês fiquem espertas aí, tá? Ó, muita lábia. Muito papo, tá? Muito papo tem aqui. Uma pessoa intensa, né? Ansiedade. Muito papo. Gratidão, universo. Ai, Jesus amado. Ai. Pior que de tudo é que eu fico rindo, né? Eu fico rindo com as minhas próprias besteiras. Ai, Jesus. As pérolas de região. Gratidão. Vamos colocar a cigana aqui. Vamos saber o que a cigana fala. Vamos limpar aqui. Nossa, eu tô cansada de tanto falar hoje. Nossa. Fiquei a manhã inteira jogando e brigando com essa internet aqui. Gratidão, Axé. Tem um monte de vídeo subindo aqui, sobe. Tô lento, lento, lento. Nossa. Tá igual o ser e ser de cruz de vocês. Em cima do... Como é que é? Em cima da tartaruga, lesma, né? Que olha. Mais lento que aquela lesma aqui, tá impossível. Vamos lá. Casa da rival. Como é que tá lá? Como é que tá lá? Como é que tá o dia da rival hoje? Gratidão, Axé. Ocha. Eita, lê, lê. Traga o nome do ser da rival e do rival pra cá. Pense nele, pense nela. Se você não sabe com quem o ser de cruz está, só pensa que está com alguém. Fala o nome do ser, da ser de cruz de vocês também. Traga tudo pra cá. Vamos saber. Opa, tchau. Gratidão. O que que aconteceu com esses seres de cruz de vocês, hein? Olha. Vamos lá. Acabei de falar, né? Da lesma, da lentidão. Me aparece o navio aqui, né? O desequilíbrio, a lentidão. Porque o navio me traz isso, né? Uma pessoa desequilibrada numa lentidão, tá? O que que eu vejo aqui? Eu vejo aqui, meus amores, que teve um final de ciclo aqui nessa casa dessa rival. Não tá com rival também aqui, meus amores. Não tá. Dois pontinhos aqui que o ser, a ser de cruz está, não está com rival. O rival tá querendo morrer do coração, tá? Teve um final de ciclo aqui. O caixão me traz final de ciclo. Acabou, terminou, tá? E, ó, as coisas já vinham acontecendo há muito tempo lá na casa da rival, né? Só que ela não se dava conta. Por quê? Porque ela ama, de paixão, o ser a ser de cruz de vocês. É como se fosse Deus na... Como é que é? Deus no céu e o amor de vocês na terra. Ou é o contrário? Sei lá. É isso aí mesmo, tá? Vocês entenderam, tá? E o cavaleiro montou em cima do cavalo e tchau e benção. Um mensageiro foi-se embora. Foi-se embora. Catou a mula e, ó... Mas esses sinais já vinha, já fazia tempo que as coisas não estavam dando certo. Estavam brigando muito. E ela colocava fendas nos olhos. Estava aprontando e ela colocando a fenda nos olhos. Você lembra como eu falei? Acho que foi hoje que eu passei o vídeo. Eu falei de amar por dois. Acho que foi o primeiro vídeo. Então, ela amou aqui por dois e acabou-se fofo, tá? Aqui teve um... Como é que fala? Um final. Acabou. Só que a pessoa lá, a ratazana piolenta, tá totalmente desequilibrada da cabeça. Não sabe o que faz. Chora de noite, de dia, de dia e de noite, tá? Querendo ser ou ser de cruz de volta, tá? Só que a espiritualidade aqui falou pra mim, caixão. Não tem como. Acabou. Acabou. Não tem mais volta. Quando a gente fala de fim de ciclo, é fim de ciclo, tá? Gratidão. Ela que tem aqui resolver a vida dela agora, né? Vamos lá? Gratidão, axé. Gratidão. Engraçado, né, meus amores? Tá dando muito final aqui de ciclo, que tá deixando a ratazana. Os seres, as seres de cruz, tá indo embora. Tá acontecendo, hein? Vamos ver a energia dela. Aí, ó. Amor por dois, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Deixando ir e o recomeço, ó. Eu tenho que recomeçar de novo. Tenho que existir de novo. A lua. Falei, chora de dia e de noite. E, ó, uma coisa eu falo. Tá descobrindo coisas do ser, as seres de cruz, tá deixando ela ou ele de cabelo em pé aqui, tá? Só que aqui ela vai ter que recomeçar de novo, ó. Final de ciclo, deixando ir, tá? E a lua, né? Vamos lá? A lua me traz um estado emocional muito desequilibrado, tá, meus amores? Coisas escondidas sendo descobertas, tá? Gratidão, cigana, axé. Aqui é o barato da tenda da cigana. Ó, o desequilíbrio, o trevo, a criança, o cavaleiro, o urso. A gente já sabe, né, quem é, ó. Já sabe quem é o ser, a ser de cruz, ó. Afinal, ó. Pode ser essa pessoa aqui que tá doente, tá? Pode até ter ficando doente emocionalmente, tá? Tanto que o senhor aqui, a senhora aqui, ó. Ursão e ursona aprontou. Lembra que eu falei pra vocês que já tava há vários dias vindo coisas aí e ela fechando os olhos, amando por dois? Tá? Vocês, tá? Não importa se é... Não importa se é homem ou se é mulher, tá? Ó, e a carta. O bendito aqui do ursão, da ursona, que é o ser, a ser de cruz fez isso aí com vocês, fez a mesma coisa que ela, tá? Só que aqui teve um descarte final de ciclo, tá? Ela possa estar, ou ele possa estar até doente mentalmente, porque a árvore me traz médicos, tá? Saúde, tá? Uma saúde desequilibrada. Como a árvore também me traz família, tá? Família se intrometeu no meio também aqui. E aí que desequilibrou tudo a mais, tá? E ela tendo que recomeçar. Ó, a raposa me traz aqui o estratégio, o planejamento. Vou ter que planejar a minha vida de novo, ser estrategista. Pra eu poder continuar. Mesmo nesse equilíbrio. Pra eu poder começar, eu tenho que deixar ir. Posso aqui procurar... Ó o recomeço, ó. Tá? Posso aqui procurar clínicas, né? De psiquiatras ou psicólogas pra dar ajudar, tá? Pra recomeçar também. A criança é um recomeço. Tá bom? Vamos lá? Gratidão, gratidão. Axé. Fez isso com vocês, fez isso com ela e vai fazer isso com outras, tá? Ó, o caixão também me traz doença, tá? Obalô aí. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Deve ter deixado vocês, né? Rival, tudo doente, tá? Nome, sobrenome ou apelido? As letras iniciais do ser a ser de cruz de vocês e de rival. Vamos lá. Letrinha X, letrinha D, letrinha M, letrinha F, letrinha W, letrinha O, letrinha K, letrinha C e letrinha S. Ele tirou o que tinha que tirar da rival aqui, né? E caiu fora. Ou ela tirou o que tinha que tirar do rival aqui e caiu fora. Tá? Gratidão, gratidão. Axé. Procurar forças agora, né? A rival ou o rival pensando, né? Procurar forças agora pra reagir, né? Porque é um baque, né, meus amores? Axé. Gratidão, gratidão. O que eu tinha feito agora? Eu tinha feito ao contrário, né? Eita. Meus amores, um beijo pra vocês. Amo vocês. Gratidão. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal. Um agradecimento da nossa espiritualidade. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá? Que precisam saber a verdade. E deixem aqui temas, tá, meus amores? Pra gente colocar aqui, pra jogar pra vocês aqui, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Deixem também as orações aqui pro Acanjo Miguel, tá? Beijos. Fiquem com Deus. Axé. Vai chegando agora no final da tarde, é como se eu fosse perdendo a minha pilha, né? Eu vou diminuindo, diminuindo assim. É a força, né? Que a gente faz, sei lá, né, meus amores? Muita jogada, a gente vai perdendo, assim, nosso... Vai ficar pegando aquelas energias. Nossa energia vai acabando. Tá? Mas fiquem aí que daqui a pouco tem o dia do Ser de Cruz de vocês. Tá bom? Axé. Um beijo. Tchau. Tchau.